Oi meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, como você pode ver aí no título, eu quero ajudar vocês a escolher aquele look maravilhoso pra vocês irem pra festas, né, em ambientes de piscina, churrasco, principalmente essas confraternizações agora com família, pessoal da empresa, pessoal do escritório, que junta aí todo mundo, né, e faz aquele churrasco, faz aquele almoço à beira da piscina. Então, como ir vestida pra esses eventos, gente? Geralmente, né, tem um amigo oculto nessas ocasiões e em grandes empresas tem até o sorteio, né, sorteio de presentes, né, que pelo menos na minha época, né, quando eu trabalhava numa grande empresa aí no passado, eles faziam sorteios até de televisão, gente, até de TV, de tantas polegadas aí, eles faziam pros funcionários. Já vi gente ganhando liquidificador, sabe, coisas, eletros, né? Então, é uma festa divertida, que tem uma energia descontraída, né, mais relax mesmo, mas esses churrascos à beira da piscina, em clubes, né, de empresas, tem que tomar um pouquinho de cuidado também pra não ir de short, de bermudinha muito curta, porque afinal de contas tá, né, o povo do escritório, o povo da empresa, os seus chefes, a diretoria, enfim, tá aquelas pessoas que de qualquer maneira convivem aí com vocês o ano inteiro e é bom manter a linha, manter a compostura e manter, né, também aquele código de se vestir mais, né, discreto, mesmo ali no evento de comemoração, de confraternização. É bom manter o recato e sem perder a, como é que eu posso dizer, o lado divertido, né, também, o lado mais descontraído e despojado. Então, eu trouxe aqui looks que vão servir tanto pra confraternização na piscina com familiares, como em empresas também, clubes. Vocês estão me entendendo, né? Eu me alonguei um pouquinho, desculpa. Mas é isso. Primeiro look vocês vão ver aí na tela. Eu estou aqui com o meu computador hoje, que vai me ajudar. Deixa eu pegar o meu óculos e vamos lá. Primeiro look que vocês já estão vendo aí é com esse vestido jeans desfiado. Ele é soltinho, tem bolso. Então, é um jeans, gente, mais fresco, porque, né, churrasco na piscina, com fraternização, tá aquele sol, óbvio, né, sempre tem as partes cobertas, mas é bom ir fresquinha e soltinha. E aqui, gente, você pode até usar o maiô, se você for daquelas que no final da festa vai cair na água, né, vai cair na piscina, dá pra você já ir com o maiô aqui por baixo. Leve uma bolsa grande pra você, se não for com o maiô, colocar o maiô, protetor solar, óculos escuros, uma toalha, o que for dentro da bolsa, tá bom? Mas a vestimenta aqui, a roupa em si, é um vestido azul, clarinho mesmo. Você repara aqui que ela tá de óculos escuros, tá com brinco aí, bem verão. E foi, tá arrumada e com um estilo mais descontraído. Ok, gente? Esse look tá incrível e bem arrumado ao mesmo tempo. Vamos pro próximo, esse amarelinho lindo. Então, outra dica é usar vestidos com tecido fino, fluido, leve. Então, esses vestidos, mesmo que tenham manguinha, né, ele tem um comprimento midi, eles são mais, nesse caso, que ele é mais curtinho na frente, mais longo atrás. Mas temos também os exemplos dos vestidos envelope, que são excelentes e perfeitos pra essas ocasiões. Então, esses vestidos com manguinha, envelope ou mesmo esse de botão, com estampa pra trazer alegria mesmo no look. Afinal de contas, você tá aí se divertindo numa folga, né, numa situação descontraída com seus amigos. Pode de salto? Pode. Mas é melhor rasteirinha, né, porque realmente você vai passar ali algumas horas em pé. Talvez vai querer dançar um pouco, se tiver música, se tiver... Você vai querer tá, né, mais descontraída e relaxada. Então, nada melhor do que um tenizinho, ou uma sapatilha, ou mesmo uma mule. Então, vestidinho de tecido fluido, estampa, cai muito bem nessa hora. Mas se você não é do vestido, que tal usar um macacão pantacor de linho? Ou macacão, ou uma calça pantacor de linho. Esse tecido, né, que respira, faz a pele respirar, tem tudo a ver com o verão. Você vai estar sofisticada e descolada ao mesmo tempo. Você vai tá ali fresquinha, mas vai manter aí a sua elegância, o seu estilo que você já adota ao longo do ano, né? Porque, né, você vai numa festa na piscina que você vai desleixada, né? Você pode ir confortável sem ir desleixada. E esse macacão tá nota 10, ele tem um detalhe aí na barra, com umas flores, estão vendo aí? E essa tendência do cinto com corda, né, esse estilo mais rústico, tá em alta, gente. Pode confiar que esse modelinho aqui está perfeito pra você ir pra sua confraternização de fim de ano no escritório, nas empresas, ir nos clubes, tá? Ou mesmo com a família. Perfeito nota 10. Vamos pro próximo? Esse daqui é pras meninas aí que não abrem mão de uma bermuda. Que tal ir com uma bermuda mais arrumada, estilosa, com tecido bom, né? Um tecido bom de alfaiataria. Ou esse mais sintético mesmo, fogadinho. Pelo amor de Deus, não vai com roupa muito justa. Então, vai com uma bermuda aí, se você não abre mão, dá a bermuda, porque eu entendo. Tá calor, principalmente as meninas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas, estão sofrendo com calor. Então, pode ir com bermuda, mas uma bermuda que seja comportada, né? Afinal de contas, gente, cuidado. Porque o melhor da festa é o depois, que durante a semana após a festa é comentários e mais comentários e comentários. E vocês não vão querer estar dentro desses comentários. Eu já trabalhei em empresa, eu sei como é que é. Então, vai arrumadinha, vai fresquinha, vai direitinha. Uma blusinha dessa tá perfeita, né? Você pode ver que é uma blusa que tem detalhes elegantes, tem botãozinho, um tecido aí de cedinha. A bermuda com estampa de oncinha, tudo elegante, tudo bonito, gente. Sem medo, sem medo de ser feliz. E o próximo look, também, macacão pantacor de algodão. Aqui temos a Fê Pontelo, que eu adoro ela. Super elegante em todos os momentos. E ela tá com o ombro de fora, né? Para as nossas meninas aí, gente, que passou do 40, que quer manter a sofisticação e ficar fresca ao mesmo tempo. Esse tipo de macacão pantacor é fácil de achar nas lojas. Agora o Natal, gente, tá cheio, cheio. Pode confiar. Sandalinha rasteirinha com o dedinho de fora. Aqui ela traz a modernidade, a moda da cor, né? Essa cor aí, telha. Uma cor mais atual mesmo. É uma cor bonita de se ver. Então, look descontraído, confortável e fresco. É o que há, gente. Pode ir, pode ir para as festas. E aqui, nosso vestidinho, também, de linho. Corte reto, acima do joelho. Porém, olha como, né? A pessoa tá elegante e estilosa. Repara aqui no sapatinho. Uma espadrilha. Uma bolsa aí, que tem tudo a ver com a ocasião. Essas bolsas mais molinhas, de palha. Maquiagem, gente, não vamos carregar na maquiagem nesse dia, não. Maquiagem leve mesmo. Coloca um óculos escuro. Protetor solar. E vai ser feliz. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, tem o último. Esse daqui. Mais uma vez, eu trago um longo pra vocês. Aqui, tomara que caia, né? Por que não? Afinal de contas, estamos num ambiente aí de piscina. Um tomara que caia. Essa é a hora de você usar os seus acessórios, né? Mais natural. E de uma forma mais diferente, né? Se mostrar para os seus amigos de uma forma mais descontraída. E nada melhor aí do que um vestido longo, com uma estampa bonita. Pode tomar a que caia assim. Usar seus acessórios, seu óculos escuro, soltar o cabelo. E, gente, look elegante e confortável para o seu dia, para o seu churrasco. Para você se confraternizar com seus amigos e familiares numa boa. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês. Vou tentar colocar aqui, tá? Nesse lado. Hoje eu fiz um vídeo, né? Bem legal lá para o... Começa no Instagram normal e pula lá para o IGTV. Mostrando os meus cuidados noturnos com a pele. Então, depois passa lá para vocês verem. Está bem bacana. Botei a cara lá, né? Sem maquiagem, sem nada. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Aproveitem aí essa época do ano que é muito gostosa. De se comemorar. As confraternizações são... São coisas assim para a gente guardar de recordação mesmo para o resto da vida. E é isso. Participem de tudo. De amigo culto. De tudo. De café da manhã natalino. Porque dezembro passa rápido. E quando você ver, já acabou. Gente, beijão no coração de vocês. Dá um like aí para mim. É importante para o canal. Compartilhe esse vídeo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.